Final, vamos acabar com esse bicho Ah, desgraçado Ok Vamos Toma Vamos 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 nada de precisão opa 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 eu peguei tudo aqui e tem um na frente opa 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 Focada na barriga Pera 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 Focada 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 O que é isso? 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 Usando meu dash 4 3 3 5 15 16 18 E aí bicho novo! Nossa que cara feia você tem! Ah droga, eu não consigo chegar lá! Espera aí se é que descer, aí eu acho que eu consigo chegar lá! Dê pra mim! Controle o movimento quando estiver no ar, slow motion! Não quero! Fico mais rápido! Acho que eu vou botar isso aqui ó, por um 3! Fico mais rápido! 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 O que é isso? É legal essa porra Ok então O que é isso? E aí E aí É legal essa porra Ok então Ok então Ok então Ok então Ok então Ok então Ok Achei ali Ok Quebrei Quebrei Ai eu errei Ai eu errei E aí E aí Eu não entendi é pra onde tem que ir pra onde a tráquebra para trás de tudo calar E aí 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 Ok só um tiro né E aí 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 Tá bom, tem um corpo ali Tem um negócio dentro e um em cima ali Bem ali o negócio Tá bom Tchau, tchau. e aí tem outro que é tá dentro daquele negócio o que é eu caí tudo velho aí não eu tenho que fazer o caminho todo de volta e aí Ok, pelo menos eu consegui um negócio aqui né É mais alguém? Não? Dá uma mão aí de cá! Deixa eu ver, é... ok, pra lá tem coisa Já até sei como chegar lá Bateria! Peraí, era isso mesmo? Ainda tem um negócio lá, no fundo lá E ó, ah um cristal! Vou pegar o outro da vida aqui Agora tá muito bom Beleza, vamos nessa! Mais alguma coisa aqui? Uma vida extra aqui Uma vida extra aqui que trouxe os demônios até nós a Kamega tem que agradecer a você pela dádiva da energia Arlid você foi o responsável pelo sofrimento do seu próprio povo o Slayer trouxe os demônios oh louco calma ai quem fica ah e aí e E Um corte limpo na garganta E o que eu tenho? O que você tem? Surpreze! Ah, eu tenho que ir por ali, mas eu vou por aqui porque, peraí, não era bem por aqui, é por aqui, é por aqui mesmo. Ah, não, acho que eu devo ter achei desses pontos, peraí, deixa eu ver, atrás, 7 pontos, morro congelante, granada de fragmentação, congelante, demora menos tempo para recarregar, pode disparar, deixa eu ver, granada, demora menos tempo para recarregar, pode disparar, a granada emite uma segunda explosão, cada demanda executada pela explosão, Ah, ela vira tipo cluster, e aqui, espara duas vezes, ô louco, eu vou pegar essa aqui, depois eu acho que eu vou tentar virar, pegar essa aqui, né, aí eu vou combar as duas. Não dá pra abrir, acho que por aqui é só isso mesmo. Nossa, abriu o peito do maluco. Não dá pra abrir, eu vou pegar essa aqui, amei. Abri aqui o seu meio É bem incêndio esse bicho Pronto, acho que essa foi a última área de conflito Ok Embaixo da gente tem coisa E na frente também Boqueada, merda E aí 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 Ah, eu vou morrer É, imaginei que eu ia morrer Tchau Depois aqui Do outro lado, beleza Do outro lado tem um ponto da roupa FILE 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, eu vi chão, tá ali. peguei tem mais é, então bora 2, maravilha opa, o bichão que que me quer man é você que eu quero fazer peguei como já era? ai eu me matei e aí 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 Olha aqui não é tão durão assim não oi salaboca a nossa senhora a senhora o seu a chica e sacerdote final eliminado suco sangrento aprimorado a onda de choque de suco sangrento agora é mais dois nós não encontrei quatro coisas muito a exploração achei a runa putz tinha duas bateria sentinela né eu só achei uma a outra é aquela que estava presa que não consegui eu vou voltar para fortaleza e ver o que acontece o que vai rolar nosso sistema está sendo corrompido vai esse jogo já foi longe demais eu removerei a transmissão dela logo apesar da perda dos sacerdotes a terra vai cair e meu povo vai sobreviver eu responderei as preces dos humanos e recompensarei aqueles que tem fé essa central é dos maker ela conhece bem os sistemas o sacerdote final será levado espera aí isso é tecnologia dos maker nosso trabalho possa continuar sem mais mil opções final do terceiro sacerdote infernal não está mais visível há um aumento de 41,3% de atividade demoníaca no nexo da invasão inicial esse é o maior ninho de sangue na terra definirem as coordenadas do portal para o super ninho de sangue significa mais demônios significa mais diversão e isso vai ficar para o próximo episódio porque eu vou ficar por aqui vocês podem ficar por onde quiserem ué, pegar a balista mas eu pensei que eu precisava das baterias para pegar ela tá bom no próximo episódio vamos testar a balista